Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir a série Watchmen, e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise com spoilers dessa série. Fica ligado aí! Bom, galera, antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do Budog Nerd, né? E galera, é importante aviso aqui, como a gente vai falar de alguns eventos que estão presentes tanto na HQ Watchmen quanto na série Watchmen. Esse vai ser um vídeo com spoilers, então ficou aviso aqui, hein? É, e essa seria lamentada 34 anos depois dos acontecimentos ali da HQ do Watchmen. E vai contar a história ali da policial, detetive Angela, que tá investigando o assassinato do colega dela de trabalho. É, e ela vai trabalhar também com a polícia de Tulsa, né, pra descobrir quais são os objetivos ali da Sétima Cavalaria, né, que é um grupo de supremacistas brancos ali, que tá tocando terror ali, então a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse grupo aqui ao longo da série. Bom, e essa série, ela é baseada na HQ do Watchmen, que foi lançada ali pelos anos 80 pela DC. E eu vou te dizer que ela é considerada, assim, uma das melhores HQs de todos os tempos. É, e todo esse hype também, ele tem um motivo, né, a história aqui que foi criada pelo Alan Moore e a arte criada pelo Dave Gibbons, eles de alguma forma mudaram a nossa forma de enxergar as histórias de super-heróis, né, porque eles apresentaram aqui personagens com várias camadas, né, personagens que têm falhas de caráter, personagens que têm uma área cinzenta, vários nuances das personalidades deles. Então todas essas camadas são muito bem trabalhadas na HQ, e por isso o aspecto inovador dessa HQ é o Watchmen. E a gente sempre fica intrigado aqui com os personagens, e aí junta isso com uma narrativa ali que pega bem o contexto histórico, a aflição ali de várias gerações, e o resultado é excelente. É, e na minha opinião, qual o grande acerto dessa série Watchmen aqui do HBO? É pegar e respeitar realmente esse material original da HQ, todas as problematizações trazidas a essa discussão, a reflexão sobre as angústias da geração em cada época aqui que a HQ mostra, né, e trazer isso para os tempos atuais, né, eu acho que isso foi feito de uma maneira muito interessante pela série. E de alguma forma foi justamente isso que fez a HQ do Watchmen ser tão celebrada, e o fato de não fazer uma representação, e sim uma continuação da história da HQ, acho que foi, assim, um ponto muito inteligente. É, qual foi a grande sacada aqui do criador da série, né, o Damon Lindelof, né, ele tirou aquele pano de fundo de Guerra Fria, que realmente era uma tensão ali, que marcava muito os anos 70 e os anos 80, principalmente na sociedade dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né, tirou aquele pano de fundo e trouxe uma problemática que infelizmente é muito atual e é algo que voltou muito, né, que é o conflito racial. Não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países, né, o ressurgimento desse sentimento nacionalista, ele arrasta junto essa superioridade racial e moral, né, e isso tem ficado cada vez mais forte. Bom, inclusive é nesse contexto que surge a Sétima Cavalaria, né, que é uma espécie de seita ali, como se fosse uma KKK atual, né. É, inclusive escrito com o cara uma referência bem direta. É, e o que a Sétima Cavalaria fez? Eles pegaram aquelas máscaras do personagem da HQ, né, do Horschach, e eles usam ela como uma referência a esse racismo e essa luta por uma superioridade racial, né, pra fazer uma limpeza na sociedade. Agora, na HQ, o Horschach, ele não é racista, né. A única coisa que a gente vê na HQ é que ele tem algum apreço por um jornal de extrema direita que, por sua vez, faz elogios à KKK e, então, indiretamente, eles pegaram essa referência do Horschach pra usar como uma bandeira pra essa luta deles, né. Mas o personagem na HQ, ele não é racista. E a tensão social aqui na série tá tão forte que o próprio governo, ele decreta um ato ali permitindo os policiais usarem as máscaras pra própria proteção da identidade deles. É, e sobre a estrutura de episódios da série, né, essa estrutura, ela segue mais ou menos a estrutura narrativa da HQ, né, onde cada capítulo desenvolve mais ou menos a história de um personagem. Então a gente conhece um pouco mais as motivações e os objetivos de cada um. Então, da mesma forma, na série, a gente vê um pouco mais de cada personagem a cada episódio. E assim como na HQ, né, aqui a gente tem na série também vários personagens com várias nuances, falhas de caráter, dúvidas, e eu acho isso excelente, assim. Inclusive, dá pra perceber bem, em alguns momentos, a indiferença do Dr. Manhattan com a humanidade. É, a gente tem aquele personagem que eu gosto bastante, o Ozy Mandias, né. A gente vê aqui a frieza e a brutalidade com que ele trata algumas situações, assim como na HQ também. A gente vê, por exemplo, ele, em alguns momentos, tratando os servos ali dele como objetos, realmente usando eles, matando alguns deles pra fazer alguns testes e até como uma forma de fugir da prisão. Então ele segue friamente aquela regra que os fins justificam os meios. E dá pra gente até fazer um paralelo com uma história que aparece aqui na HQ também de um menino ali que ele tá lendo um gibi de piratas e é um personagem que acaba construindo um bar com cadáveres ali. Então ele usa corpos pra chegar à civilização, que era o objetivo final dele, né, assim como o Ozy Mandias. E a própria relação da agente Lauren, né, que agora ela assume o sobrenome Blake, do pai que violentou a mãe dela. É, agora eu acho que um dos maiores problemas da série, na minha opinião, claro, né, são os episódios iniciais, né. Eu acho que esses episódios iniciais, eles são bem escritos, mas eles acabam apresentando mais perguntas do que respostas. Então dá pra gente dizer que o início da série, ele é um pouco arrastado. Então no início a história não nos empolga muito, mas da metade em diante a história começa a engrenar e aí a gente fica preso demais. E a gente precisa falar aqui de alguns episódios espetaculares. Então tem aquele que fala da história do Justiça Encapuzada, pode ter gente que não curta tanto porque na HQ esse herói tem uma história que tá em aberto, né. Então pode ser que tenha gente que não curta, mas assim, eu achei o episódio espetacular. É, a gente tem que falar que o roteiro desse episódio, a fotografia e a montagem desse episódio estão espetaculares, né. É um dos melhores episódios dessa série, que mostra como aquele personagem que era um policial inocente, ele acaba se tornando um homem agressivo e vingativo. E outro episódio, assim, ó, excelente é o que conta a história da detetive Angela e da relação dela com o Dr. Manhattan. Então acho que responde muitas das perguntas lá do começo da série e realmente faz todo um gancho ali do desenvolvimento da personagem, que é a Sister Knight. É, o fechamento da série pra mim tá espetacular, né, dessa primeira temporada. Eu não vejo necessidade de termos aqui outras temporadas, mas também não duvido que apareçam mais algumas aqui pra frente. E de atuações, assim, a gente tem um elenco incrível, começando pela maravilhosa Regina King, ela dominou totalmente essa série. Ela tá, assim, ó, reinando absoluto, ela tá incrível, ela trouxe, assim, uma personagem com muitas camadas, realmente tá incrível. É, um que tá muito bem aqui também, o Jeremy Irons, né. Ele parece que tá muito confortável, tá se divertindo com o personagem dele, que é o Ozymandias aqui. Ele tá muito bem, mas eu confesso que em alguns momentos, algumas cenas com ele, aquele clima de traquinagem, ele aprontando ali na mansão dele, distor um pouco do clima, do tom do resto da série, né. Mas eu acho que isso tem mais a ver com o roteiro que foi dado pro personagem dele, do que da atuação brilhante que ele teve, né. E o Louis Gossett Jr. também tá muito bem aqui no papel de Will do Justiça Encapuzada. Bom, só aí a gente já tem, assim, ó, três atores que já levaram o Oscar, né. E a Janis Martin, que também tá muito bem no papel dela de agente Blake. E o trabalho de direção também tá, assim, excelente. A gente teve várias pessoas ali que participaram da direção, mas o tom aqui ficou pelo Damon Lindelof. E respeitou bastante o material original, né, mas também quis dar a pegada e a identidade dele aqui pra série. Inclusive, pra quem não leu o HQ, é bem tranquilo de assistir o Watchmen, dá pra entender tudo super bem. Mas claro que quem leu vai pegar dezenas de referências em vários episódios, inclusive sutilezas ali nas atuações dos personagens. É, o que mostra que o Damon Lindelof é bastante fã do material original. Bom, essa é provavelmente uma das melhores séries do ano, foi uma grata surpresa. É, provavelmente quem é muito fã da HQ talvez não estivesse esperando essa série, estivesse até torcendo pra que a série não saísse pra, não sei, não estragarem o material original. Mas que bela surpresa que essa série foi criada, né. Então a nossa nota pra série Watchmen é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto